Muito bem, para finalizar o conteúdo de gases dentro da fisicoquímica A, nós vimos a teoria cinética dos gases. Então, nós vimos que a teoria cinética dos gases de TCG mostrou que o comportamento do gás ideal pode depender, sim, da sua estrutura química. Ainda que se trate de um gás ideal, nós consideramos também as suas propriedades microscópicas com a sua massa. Foi visto que a temperatura é, na verdade, uma consequência da variação da energia cinética média de um sistema gasoso. Então, nós vimos que a velocidade quadrática de um gás está correspondendo à energia cinética média e, por sua vez, corresponde à temperatura. Então, nós vimos isso em aula. Pressão e temperatura podem ser consideradas quantidades estatísticas, ou seja, quantidades que dependem da frequência da ação, mas é limitada quando consideram as partículas do gás com a mesma velocidade. Então, nós estamos considerando, dentro da TCG, que as velocidades são iguais. Quando as velocidades são diferentes, aí nós chegamos na distribuição de Maxwell-Boltzmann, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a expansão da TCG, como foi falado, é justamente a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, a expansão da TCG foi trazida por Maxwell e Boltzmann no seu modelo estatístico. Agora, considerando que as velocidades das partículas gasosas são diferentes entre si, e, então, há diferentes energias cinéticas envolvidas. Sendo assim, para saber como as velocidades se distribuem, utiliza-se o gráfico gaussiano. Nós vimos que a gaussiana é um gráfico, dentro da estatística, considerado como um gráfico normal e possui uma certa simetria. E esse gráfico é uma consequência do gráfico chamado de distribuição. Então, o gráfico de distribuição é justamente o gráfico de barras, que mostra para a gente a frequência de contagem de uma determinada partícula gasosa em função da sua velocidade. Então, aqui nós temos aqui, à esquerda, nós temos a simulação de Maxwell-Boltzmann, de um gás de Maxwell-Boltzmann, de um gás ideal. E, à direita, nós temos a distribuição de velocidades em função do número de partículas que estão nessa velocidade. Então, nós conseguimos colocar uma média desses volumes através da curva gaussiana. E a curva gaussiana possui algumas propriedades interessantes. Como nós já vimos em sala. Nós vimos que nós temos não somente a velocidade média quadrática, que também foi deduzida para, utilizando, melhor dizendo, a teoria cinética dos gases, mas também nós temos duas outras velocidades. A velocidade mais provável, que corresponde ao valor máximo da gaussiana, VMP, que é o valor máximo da função de distribuição. Também temos a velocidade média quadrática conhecida nossa da teoria cinética dos gases, e também nós temos a velocidade média quadrática. E todas essas velocidades possuem uma relação entre si. Então, se nós dividimos a velocidade RMS pela velocidade MP, nós temos uma razão de 1,22. Se nós queremos colocar a velocidade média quadrática em relação à mais provável, nós temos o valor de 1,13. Então, nós vimos alguns exemplos. Nós vimos que a gente pode fazer uma relação de RMS com cada uma dessas quantidades. Não precisa saber necessariamente todas as equações. Basta que eu lembre de uma delas para poder aplicar essa relação. Então, vocês têm aí com vocês os slides. Nós fizemos isso daqui em aula, né? Então, nós fizemos o cálculo para cada velocidade. E também nós vimos como fazer uma substituição utilizando a lei dos gases ideais. E assim obtivemos a temperatura desse gás. Portanto, era isso que estava em resumo na aula sobre resolução dos exercícios de gases. Eu peço desculpas pelo áudio que não ficou gravado. E é isso daí. Então, obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima aula.